Sejam bem-vindos ao canal Caçadores de Promoções, eu estou aqui no supermercado em Santa Catarina, aqui no Angiassi, olha só que eu encontrei eles aqui, ó, o senhor Ronaldo, Marta, a promoção da fia, o outro seu sonho, ó, é só adquirir e participar, hein, galera, chance grande, hein, eu estou participando já, vocês.